Então vamos lá, essa é a última fase Você vai ver aqui na telinha Atributos, certo? Vou começar aqui com a lição 1 Vamos fazer aqui She has a simple beauty Ela tem uma be... Acabei Essa foi a última fase Qual é a minha opinião do Duoling? Fiz umas anotaçõezinhas aqui pra vocês Primeiro, vou te dar 3 coisas Que são os pros As coisas boas Que eu acho que são boas E 3 coisas ruins, com a última sendo a pior de todas Primeira coisa It's fun É divertido, é gostoso Você tá ali, ele te lembra de estudar Você tem as figurinhas Tem a pessoa falando com você É interativo, é divertido Então isso eu gostei, esse é o primeiro ponto bom Segundo, it's better than nothing É melhor do que não ter nada, do que fazer nada, do que estudar nada Então, se você não tá fazendo nada E fala assim, eu só vou estudar se for no Duoling Então vai, faz, porque é melhor do que nada Agora, se você tem uma coisa que é melhor Por que não fazer o melhor? Você tem lá o texto em inglês Por exemplo, na língua inglesa Você tem lá 150 textos gratuitos Vou deixar aqui o link pra vocês Curso gratuito Método Comprehensible Input O melhor método disponível pra você Por que você vai gastar horas no Duolingo Se você pode gastar horas escutando textos E aprendendo vocabulários e frases De uma maneira muito mais rápida Certo? Muito mais eficaz Pra mim, por exemplo Eu quero aprender árabe Árabe Não tem o método Comprehensible Input Disponível pra mim Então o que eu vou fazer? Eu vou pro Duolingo Gasto minhas horas lá Porque pra mim é uma coisa muito boa Que vai estar adicionando vocabulário Vou estar treinando Ele vai estar me lembrando de treinar Entendeu? Número 3 Você vai aprender muito vocabulário Com o Duolingo Então essas são as 3 boas Agora as 3 ruins Não é um curso completo Certo? Você pode usar como complemento Pra alguma coisa Mas não fale assim Ah, vou começar o Duolingo Vou gastar 2 anos E vou sair falando inglês Não vai sair falando inglês Esse é o ponto 2 Não existe fluência Ele fala assim 67% fluente Não Eu vou acabar o curso Vou estar 100% fluente Não Fluência, gente É você escutar tudo em inglês E poder falar tudo que você quer em inglês Isso é fluência Não existe fluência sem conversa Foi isso que eu anotei aqui Não existe fluência sem conversa Lembra disso? Não existe fluência sem conversa E o Duolingo não te deixa conversar Se não te deixa conversar Não vai te levar a fluência E a terceira, a pior delas Tem que ser sincero com vocês O que você está fugindo? Você está fugindo de fazer tradução na sua cabeça Certo? Você não quer ficar traduzindo do português pro inglês E do inglês pro português E isso é tudo que o Duolingo faz O tempo todo você está traduzindo do inglês pro português Do português pro inglês Você está ouvindo em inglês Falando em português E o que você está falando pro seu cérebro? Cérebro, vai lá Eu quero que toda vez que você pense em inglês Eu quero que você lembre do português Pra eu poder entender É isso que você quer? Não, não é Vou deixar aqui o link pro outro vídeo O vídeo que eu acabei de fazer De como pensar em inglês Vai lá e assiste esse vídeo Mas lembra O Duolingo só está servindo Ou está fazendo um desserviço Não sei se tem essa palavra em português Mas não está ajudando Nessa questão de ajudar você a pensar em inglês Pra pensar em inglês Você quer pegar uma frase em inglês E repetir ela muitas vezes Depois que você entendeu ela Então qual que é o meu veredito final aqui? Se você não tem mais nada pra aprender Se você está aprendendo outra língua Que não é o inglês Usa lá o Duolingo Por que não? Vai te ajudar O vocabulário é legal Você vai se divertir Quando você não tem mais nada pra fazer Você vai usar ali o Duolingo Pra redimir aquela hora perdida Certo? Usa lá o Duolingo Agora se você está aprendendo inglês Não use o Duolingo Por que? Porque o Duolingo Ele vai te atrasar Porque vai ensinar a sua mente O seu cérebro A depender do português o tempo todo E não é isso que eu quero pra você Certo? O que eu quero pra você É que você possa aprender Da maneira mais rápida possível E uma das maneiras mais rápidas Que você tem disponíveis Pra você hoje Completamente gratuito É o meu curso De 150 textos em inglês Os textos estão no PDF gratuito Que eu vou deixar aqui Na descrição pra vocês Vai lá e faz da loda É totalmente de graça 150 textos gratuitos Os áudios estão gratuitos Também no YouTube As aulas vão estar Já está na aula 17 Vou prometir que vou fazer Até a aula 150 Com as traduções pra vocês Pra você ter certeza Que a tradução está funcionando bem Mas vai lá Clica Pega o seu PDF gratuito Vem fazer o Comprehensible Input Comigo Esquece o Duolingo Você vai ver Que você vai melhorar Muito mais rápido Você vai aprender muito mais rápido Posso garantir pra você Tá jóia? Espero que você tenha gostado desse vídeo Se você gostou Deixa aí um joinha Pra nós E compartilha com seus amigos Principalmente aqueles Que estão usando o Duolingo Estão indo crazy Com o Duolingo Pensando que vão acabar falando A língua Porque eles não vão Tá bom? Então compartilha lá Muito obrigado por ter assistido esse vídeo E pra todos vocês Aquele abraço! Tchau! Tchau! Tchau!